Boa! Bora, Gabriel! Vai, rapidinho! O que que você era? Me segura o dinheiro pra roubar, né? Eu peguei! Eu peguei, Dinho, amor! Boa! Boa! Quase que deu um mexinho aí pra garrafar! Quase que caiu, bateu o leite nela, né? Vai, ela... Goku, hein? Foi lá, Goku! Ela se assustou, hein? Beleza? Vai! Vai! A minha vez! O que foi? Vai! Com medo! Boa! Boa! Deixa eu pingar, Dinho, rapaz! Vai! Eu quero um forte até agora! É, eu tô ia! Não, não vai cair! Eu vou fumar agora! Vai, Vinha! Que lindo! Ah, deu um pouquinho! Eu vou fumar agora!